Aqui pessoal, vou mostrar mais umas relíquias aqui, dá uma olhada, um torneio antigo de tambor de gasolina, olha só, e aqui um compressor, tem muita relíquia, dá uma olhada ali, umas capas secas de, parece que é capa seca de caminhão antigo, uma roda de wheelies lá, duas rodas de wheelies, um travessão de campo de caminhão, olha aí, é o lindo das relíquias aqui, olha essa chapa aqui, não sei do que é isso aqui, do que é essa chapa aqui? Olha, nunca vi uma peça dessa, tem uns braçadeiras também, isso aí é da roda do F8, ah, espaçador da roda do F8, é, espaçador da roda raiada do F8, porque geralmente os outros é reto, esse aqui não, ele tem uns vinco, isso aqui é um defletor do radiador de caminhão também, olha o câmbio do Chevrolet 51 aqui, pelo que eu conheço, esse é o câmbio do Chevrolet 51, e ali tem umas peças a mais ali, parece que é peça de caminhão também, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto ali, olha, já estou aqui, olha, daqui tem outro câmbio aqui, olha, esse câmbio aqui é do F8? Esse câmbio aqui é do F8? Esse aqui é do F8? Olha, é de um caminhão antigo também, olha, dá uma olhada, está se enganado a churidinha aqui, olha, mas só que esse caminhão aqui, olha, é daqueles caminhões antigos, viu? Olha, para ele ter mais umas rodas ali de carroça, deixa eu mostrar aqui do outro lado, olha, dá uma olhada, Olha, é, acho que é a capa seca de caminhão antigo, olha, é a capa seca de caminhão antigo, olha, olha, e tem mais uma caixa de direção aqui, olha, eu acho que é, olha, eu acho que esse volante aqui, olha, esse volante aqui, vou perguntar para o dono aqui, Isso aqui é de que caminhão? Ele está conversando com o rapaz ali, olha, Olha, isso aqui eu acho que é de um caminhão antigo aí, olha, caixa de direção completa, olha, e está funcionando, essa caixa de direção aqui é do F6? Olha, é de um caminhão antigo, se alguém souber pode comentar aí, olha, olha, umas rodas de Willys aqui, olha, olha, o Mosca Branca do olho azul, olha, um volantão completo aí, olha, Esse caminhão, olha, a caixa de direção, está completinho, olha, está com tudo aqui, olha, só não sei de que caminhão que é, mas do caminhão antigo o rapaz falou, e aqui é umas rodas, aqui tem os tanques, isso aqui é os tanques de gasolina, olha, olha o jeito dessa capa seca aqui, olha, olha o jeito que é a capa seca, olha, capa seca aqui eu acho que era embutida no, então as peças aqui dentro dela, é um coisa de, parece que é de filtro de motor Montgomer, vou colocar aqui dentro de volta, aí, caninho de freia, olha uma placa aqui de carro antigo, olha, uma placa de carro antigo aqui, e tem um travessão aqui de câmbio de caminhão também, deixa eu mostrar do outro lado ali agora, aqui também tem uns negócios aqui, acho que é de serraria, tem um diferencial ali de caminhoneta, parece que é da tração da caminhoneta, o celular deu uma travada aqui, peraí, deixa eu destravar ele, olha pessoal, esse diferencial aqui é de um jipe, eu estava olhando aqui meio de fora aqui, meio de lanja, e o rapaz tem aqui de reserva aqui, que ele tem dois jipes, aí é o seguinte, está até completo aqui, está só um cubo reditor que foi tirado, um cubo da roda, olha, completinha, olha, diferencial do jipe, é o da dianteira, o diferencial direcional, deixa eu ver se eu consigo ligar o LED, para mostrar a parte de baixo ali, deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo, aí tem mais engrenagem ali, tem mais umas peças ali, olha lá, o rapaz tem um monte de peças aqui, essas peças ali, é tudo peça antiga, peça de câmbio é antigo, de câmbio é antigo aqui, atureiro, está completa aqui essa parte de baixo, está vendo, um diferencial do jipe aí, completinho, tem umas molas aqui também, tem um para-choque aqui também, aí está só faltando esse cubo aqui, esse aqui é só colocar o cubo, está com o entalhado aqui, aí está beleza, deixa eu mostrar o outro lado ali agora, deixa eu mostrar as rodas de carroça do lado de cá, aqui tem um extintor antigo também, daqueles bem antigos, com material bom, bem reforçado o material dele, e aqui tem mais uma ferragem, um anel de roda de carroça antiga, esse é relíquia também, um monte de cana aqui, bom de fazer porteira, aqui tem um tonel, acho que é de uma máquina antiga também, é isso aqui, é de uma máquina antiga, acho que deve ser de passar venena, olha só, tem mais uma roda ali, não sei do que máquina, que é essa aqui, deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui, uma roda, acho que não sei se é de, igual a máquina antiga, olha lá do lado de cá, o diferencial do jipe, está vendo lá, faz bastante tempo que está aqui, tem um motor antigo de geladeira, umas molas aqui, deixa eu mostrar agora do outro lado aqui, deixa eu mostrar aqui um tonel, olha o pedaço do tonel que está, que o rapaz falou que era de ponhar gasolina, antigamente esse aqui, de que década mais ou menos que era esse tonel, de que década mais ou menos que era, década de 90, vou perguntar para o dono aqui, esse tonel era de que época, década mais ou menos, 60 ou 70, ele falou que é mais ou menos, aproximadamente de 1950, era de carregar combustível, aí, olha para cá aqui, tem mais umas ferragens aqui, agora deixa eu mostrar o outro lado, aqui tem uma relíquia aqui, mosca branca do olho azul, dá uma olhada, um carneiro hidráulico aqui, olha que número que é, você sabe que número que é, acho que marca nele aqui, olha a marca, marumbi, isso aqui é mosca branca, número 4 aqui, o rapaz mostrou aqui, número 4, isso aqui é difícil de ver, a gente geralmente vê, daqueles pequenininhos, ó, material do, que fazia do tempo, que a porra era barata, ó, aqui tem mais umas coisas aqui, é isso aí, depois nós filmamos mais relíquia, ó,